Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para resolver mais um problemazinho de DLL Dessa vez é o erro CONCRT140.DLL Beleza? Então a gente vai ensinar aqui a vocês a resolver esse problema Então primeiramente eu peço que vocês aí, né, dêem uma força no nosso canal Deixem aí o canal a crescer, a atingir mais pessoas, beleza? Saibamorinfo E aqui nós temos vários vídeos e vários tutoriais Se você quer resolver algum outro problema pode vir aqui no canal da gente Bom gente, vamos lá Primeiramente é o seguinte, né Existem várias formas de você resolver esse problema Eu vou primeiro passar a mais simples A mais simples, gente, é simplesmente você baixando o Visual Studio Que é o 2015, 2017, 2019 e 2022 Tá aqui o link na descrição Caso você não consiga abrir com esse link É só você digitar Microsoft Visual Studio 2015-2022 E vai aparecer aí vários sites, inclusive da própria Microsoft É pra você baixar Mas aí, né, pra facilitar a sua vida eu vou deixar esse link aí Então nesse link que eu enviei, gente, tá aqui, ó Tá certo? Tem ele de 86X Que é pra o sistema operacional que tem arquitetura de 32 bits E tem também um link para os sistemas operacionais que tem arquitetura de 64 bits Beleza, e tem esse aqui que é pra quem utiliza esse tipo de processador A RM64 Nesse caso, né, provavelmente você tá aí com deve ser o Windows 10, né Então você vai baixar o de 64 bits O meu aqui, se eu fosse fazer isso no meu, ó Iniciar Como é que você faz pra saber a arquitetura do seu computador? Vai iniciar, computador, clica com direito, propriedades E aí vai aparecer aqui tudo, todas as informações básicas do sistema Vocês podem ver que o meu aqui é 34 bits, né Tipo de sistema, 32 bits 32 bits Então nesse caso eu teria que baixar esse, né Que é o 86X Se o seu for 64 bits, você baixa isso aqui Você vai baixar, vai fazer a instalação E você vai resolver esse problema aí Desse erro de DLL Você faz a instalação, reinicia o seu computador, né Vem aqui, ó Aperta, né Vai baixar A instalação é bem simples do Microsoft Visual Beleza E é muito simples aqui, ó Baixar Eu não vou fazer esse procedimento Porque eu já fiz, já Meu Deus do céu Pronto Então você baixou o Microsoft Visual Reiniciou o computador E o erro continua Então vamos Para o segundo método O segundo método, gente É simplesmente você vir aqui nesse site DLL Filos Beleza Não precisa nem Pra você achar ele é bem simples Basta você digitar O nome da DLL Você digita o nome da DLL Aperta aqui Em buscar Beleza E aí Tá aqui, ó DLL Filos Tem até na Microsoft também Mas geralmente eu vou e venho por esse aqui DLL Filos Você abre esse primeiro link Quando você abrir esse primeiro link Como eu já deixei aqui aberto Vou fechar aqui pra não demorar muito Então você vai se deparar Com essa tela aqui Vai estar aqui o nome da DLL Veja se realmente é essa Aí você vai lá embaixo Lá embaixo vai ter Várias formas de você baixar ela Tem arquitetura 64 bits Tem ela em 64 bits E tem ela em 32 bits Aí você vai baixar aí De acordo com o seu sistema operacional Lembrando, gente Que todos esses arquivos aqui Do DLL Filos Eles vêm em formato de Então você precisa ter o enraio instalado Na sua máquina Então eu vou baixar aqui Vamos baixar aqui Pra gente Fazer o procedimento Você vem aqui nesse botão laranja Baixar Beleza Espera 5 segundos Nesse caso Esse meu computador é 32 bits Que eu tô fazendo um vídeo Vai demorar um pouquinho aqui Tá baixando Pode ver aqui Ele vem em formato de enraio Beleza Então meu eu tô baixando Porque o meu é 32 bits Se o seu for 64 Você baixa de 64 bits Após você baixar Você vai abrir o arquivo Vai vir aqui Vai apertar com o direito nele E vai botar em extrair Quando você fizer isso Aí vai gerar uma pasta Beleza Uma pastazinha Tá aqui A pasta amarela E aqui vai estar dll Aí você gente Vai só fazer o que Copiar Vai meu computador Disco local c Windows E vai achar a pasta System 32 Tem várias dll Aí se a sua Estiver faltando Ela Que no caso Com certeza tá Aí você vem aqui Cola Copiar Colar Dá um ok Pronto Aí você vai transferir Essa dll Que você baixou Para a pasta Do system 32 Do seu computador Feito isso Gente Você vai reiniciar E vai ver se pegou Para quem é usuário De Windows 10 De 64 bits Existe essa pasta System 32 E existe também Gente Outra pasta Que é a É uma que é bem parecida Com a system 32 Que geralmente Você só encontra Em sistemas operacionais De 64 bits Deixa eu colocar aqui O nome dela Essa aqui É SISWOW64 Então Vai ter essa pasta Aqui Se o seu for 64 bits Então você vai colocar Lembrando Se tiver Vou fazer aqui Melhor para vocês Entenderem Para depois Não fazer errado Eu vou criar aqui Uma pasta Certo Porque o meu sistema É de 32 bits Mas vamos supor Que fosse um sistema De 64 bits Então você vai criar Você vai Colocar Nas duas pastas Você vai colocar Na system 32 E vai colocar Nessa aqui Que eu acabei de dizer SWSWOW64 É logo embaixo Da system 32 Que vai ter Não tem erro Certo Então é só você Colocar nas duas E já resolve o problema Você reinicia O seu computador E vê aí Se o problema Foi resolvido E existe também A última tentativa Então a última tentativa É você pegar Essa DLL Que você baixou Aí no seu No seu Computador Você copia ela Vai na pasta Do programa Vamos supor que Vou pegar aqui Um programa aleatório Da HP Aqui da minha impressora Você vai clicar No ícone com direito Vai em propriedades Abrir local do arquivo E aí você vai encontrar A pasta Que tem a DLL Então nesse meu caso Aqui Dá pra ver Que esse programazinho Aqui Esse aplicativo Da minha impressora Quando eu boto em propriedades E abrir local do arquivo Você já anota que Na primeira pasta Dele já estão as DLL Aí nesse caso Aqui Se fosse problema Nesse programa Eu vim aqui E colava Transferir a DLL De lá Da pasta que eu baixei Pra pasta Do programa Nesse caso aqui Mas existe programa Gente Que a DLL Às vezes Tá em outra pasta Aí você tem que pesquisar Nesse caso aqui Nesse programa Da impressora Você pode ver Nessa primeira pasta Aqui não tem DLL Na segunda Também não tem DLL E a DLL Tá aqui DLL1 HP Não sei o que DLL Aí você vai colocar aqui Feito isso Você reinicia O seu computador E vê se deu certo Então é isso aí gente Eu espero que tenha Dado certo aí Tá certo Vou deixar todos os links Aí embaixo Na descrição E Comenta aí Pra ver se deu certo Se realmente deu certo E eu espero Que eu tenha ajudado Aí vocês Na resolução Dessa DLL E é isso Se inscreva aí Nosso canal E até a próxima galera Um saiba Abraço a todos E até mais Tamo junto